Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ju Ramos, sejam bem-vindos ao meu canal e o episódio de hoje é mais um churral. Eu fui numa loja chamada Bebê Mania e comprei bastante coisinha lá, mas como eu falei no último vídeo, eu precisava de itens tamanho maior, G, só pra completar pelo menos a quantidade de RN, P e MG, pra depois, tipo assim, comprar as coisas realmente que só, falei que eu só vou comprar coisas que realmente estão faltando e foi isso que eu fui num foco, mas eu dei uma desviadinha e umas coisinhas, mas porque compensou o preço. Eu vou começar, que a única coisa que eu comprei foi esse macacãozinho, ó, tamanho M, ele é bem fininho, deixa eu ver que marca ele é. Ele é dessa marquinha aqui, ó, fofinho, e, tipo assim, ele é bem delicado, nossa gente, ele é muito delicadinho, ele tem tipo um, nossa ele é muito delicado, ele tem um glitter aqui na pontinha, que é apaixonante. Aí, tamanho, agora sim, tamanho G, eu peguei esse mostarda, sem pezinho, pra usar bastante, peguei esse daqui da Tip Top, Tip Top, é uma coisa assim que fala, ó, deixa eu ver, nem sei quanto que tava esse. Esse daqui, ele saiu de 84,90 por 49, olha que lindo, ó, esse é um G com pezinho, tipo pijaminha, sabe? Esse daqui, deixa eu ver se ele saiu, também da Tip Top, não sei se fala direito se é Tip Top, mas ele, de 102, ele também saiu, ele teve um desconto de quase 50% também, é um de cisne, ele tem um cisne grande, e ele tem vários cisne pequenos. Então, peguei esse outro, é, pé de amor, esse é de zíper, deixa eu te fechar o zíper, ele é da 76,90, ó, de zíper, então peguei G, é, quatro macacão G, peguei um macacão M, e aí eu peguei dois conjuntos, que é, com esse bem assim, ó, de pelucinha, ó, ele aqui também tava na promoção, ele era 147,90, esse daqui, ele saiu por 60, por que ele saiu por 60? Porque ele ficava exposto, e ele tá sujinho, ó, tá vendo que ele tá meio sujinho, de pó? E aí, ele saiu com um preço extremamente bom, mas esse aqui é GG, um pouquinho maior. Peguei esse daqui, que tava 141,90, é um conjunto, esse aqui já não teve desconto, ó, ele é bem gostoso, bem gostoso, bem bonito, tem um detalhe bem bonito. E vem a calça, esse aqui é tamanho G, deixa eu até conferir, não é tamanho G não, é G, vai, ele é tamanho 1 ano, mas é o do tamanho do GG ali. Então, já peguei um aqui, o tamanhozinho maior. E aí, vamos lá, eu peguei, ai, essas regatinhas eu achei uma gracinha, ó, olha que detalhezinho, 14,90, eu peguei duas P, duas P e uma M, olha que lindinha essa regatinha, e uma M. Peguei, aí, esses aqui, foi o meu marido que escolheu as cores, ele pegou um M, foi 5,90, de shortinhos, um tecido bem grosso, gente, bem grosso mesmo, de algodão. Ele pegou, então, 4G, rosa, pink, é, rosa BB, rosa rosa e pink, e um verde água e um M azul. É, esse daqui a gente, a, como é que fala? G não precisa mais, M eu preciso, mais, mais M. É, P, acho que nem sei se é, P não precisa não, que P, eu tenho dois shortinhos P, mais M, pelo menos eu preciso mais ou menos 4. E aí, calça, calça, eu não tava precisando de calça M, mas eu me apaixonei por essa daqui, ela foi R$19,90, de uma ovelhinha, achei linda, 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 e essas aqui eu já tava, é, peguei só porque era necessário mesmo. Então, eu peguei duas RN, ó, deixa eu mostrar aqui, é, essa aqui é normalzinha, né, mas é da bicho, ah, ela tem um detalhezinho aqui. Ela é de vira-pé, é, e ela só tem um detalhezinho aqui, da bicho molhado, R$14,90, bem grossa. Peguei uma outra da bicho molhado, essa daqui, também é RN, e aí aqui tá escrito, eu amo papai, bicho molhado. Também, essa foi R$13,90. E aí, eu peguei essa daqui, tamanho G, que é bem fininha, essa sim, gente, aquelas bem fininhas, por R$4,90, eu peguei isso em pé, peguei uma só. Peguei uma P, R$7,90, eu achei linda, só se fosse achado outros tamanhos, eu tinha pegado essa também, também com vira-pé. Aí, uma P com pezinho, só que na versão, eu amo a mamãe, R$13,90. E, esses aqui, é tudo G. Ai, G, esse aqui é um P, vamos aí. É, esse é P, mais um P aqui, ó. Mais um P, de vira-pé, e esses quatro é G, três é G. Então, temos esse G, ele lá, é de R$7,90, o rosa, R$7,90 e o branquinho de R$7,90. O branquinho, R$8,90, gente, eu tô tão cansada. O branquinho é R$8,90, que é mais o doce. E aí, então, calça no total foram duas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez calças. Então, vamos dar mais dez calças por enxovar. Ó, pra G, então, eu vou ficar só com essas, G, M, P, R, N, fechou. Fechou mesmo, assim, é, fechou. Ali, ó, eu tô tentando lembrar. Mas, se for pegar alguma coisa, alguma coisa, vai lá pra entrar pra sair da maternidade, entendeu? Mas, pro dia a dia, fechou. E, tinha umas toalhas lá, olha que lindinha, um detalhe. Gente, se tivesse a toalha todinha, assim, ó, forro duplo, eu ia amar. Mas, a toalha é toalha fralda, que é literalmente uma fralda. Tá vendo que ela é bem transparente? É uma fralda, gente. É uma fralda com capuz. Então, assim, aquela bem fraldinha mesmo, é, com capuzinho. Eu gostei. Eu peguei. Porque essas levezinhas aqui, às vezes, você quer algum dia de casa, sai com o bebê, alguma coisa, vai visitar algum parente, alguma coisa, às vezes o bebê se suja. E se suja muito. Às vezes, você dá uma lavada. Sabe lavar? Ele, lá, jogar uma aguinha nele, alguma coisa. Essa toalhinha, ela é fininha. Porque é uma fralda, né? Ela é fininha e dá pra você dar banho no bebê e não acumula espaço, né? Tipo, é literalmente uma fraldinha. Então, não acumula espaço, tem toquinha. Eu achei ótimo. Peguei três dessa. Peguei essa daqui, bem delicada. Ah, e o preço, né? Ó, o preço dela é R$34,90. Deixa eu pegar a margem pra vocês. É dessa marca aqui, ó, Baby... Ah, é da Baby Joy. Ó, é da Baby Joy, tá? Ela é R$68,00 pro R$1,17. E, peguei... Essa daqui é da... Deixa eu tirar aqui pra trazer. Essa é R$24,90, da Papi. Olha que linda. Ai, deixa eu tirar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu não abri as outras toalhas. Acho que eu abri das toalhas elas rosas, né? É uma da Papi, essa. Essa aqui é toquinha, é muito diferente. Tem que tirar as linhas aqui, né? Ser baba. Mas não tá descosturado, não, ó. O capuzinho é duplo, né? Ó. Faldinha. Deixa eu ver o tamanho. Pra ele tá sendo um pouquinho maior ou não. Vamos ver aquela coisa da minha cabeça. Ai, é que não fala. Ah, fala. É... É bem maior, então, ó. Essa é uma em 10x90, a outra era pra 68. É, sentindo que ela é maior. Olha que lindinha. Olha... Deixa eu mostrar assim. Olha que graça. E aí, eu peguei essa de estrelinha. É... Achei super fofinha. Robertinha. E peguei aqui, ó. Mais uma da Papi. 24,90 é essa. Não tinha de... É um modelinho assim, bem de menininha, rosinha, nada. Essa daqui, eu acho que eu tenho... Não sei se é coelho ou é paninho de boca. Desse. Eu acho que eu gravei pra vocês. Tá bem no comecinho lá no canal. Uma hora que eu arrumar no guarda-roupa, aí eu vou conseguir ver. Melhor. Ó. Deixa eu mostrar aqui sim. Ah. Tô mostrando o lado é ao contrário pra vocês, né? Tá vendo? Eu achei coisa mais lindinha, bem delicadinha. E aquela, literalmente, isso aqui... Mas também seca rápido, gente. É uma fraldinha, né? Seca rápido. Nossa, isso aqui é ótimo. Literalmente é ótimo. Porque você vai pra algum lugar, às vezes, né? Só pra... E bebezinho, né? Bebezinho... Não cabe 10 bebezinho ali. Senão é verdade que você dobra, desdobra e... Pra caber o bebê. E a última... Ah, não. Só tem mais duas coisas que eu peguei. Eu peguei duas meia calça. Gente, lá na Crici Perdi, essa meia calça, ela estava a 20 reais. Nessa loja da Bebê Mania, ela estava por 5 reais. Então, ela saiu por 5 reais. Não tinha tamanho de 0 a 5 meses. Então, eu peguei o segundo tamanho, que é de 6 a 12 meses, as duas. Uma preta e uma rosa. Branca também só tinha maior de 1 a 2 anos. E aí, eu peguei duas. E peguei esse coeiro. Esse kitzinho de coeiro bem grande. por 44,90. Vou te ver com vocês. Ele aqui, tamanho? Ai, 1 por 80. Meu marido gostou do... A gente tem um coeiro desse, que é na versão menor. Mesmo tema, mesmo tudo, por 25 reais. Só que aí, eu ia pegar os dois. Ai, ele é franelado mesmo. Olha que gostoso. Eu ia até pegar os dois coeiros, um grande e um pequeno. Ai, no final, eu não peguei. Peguei só esse aqui. Porque eu falei, o grande, é... O grande, a gente... Eita, filha! Eita, minha gata tentando entrar no... No berço. Então, o outro, de 24,90, era desse tamanho aqui, ó. Metade dele. Entendeu? Aí eu falei, se eu quero um coeiro menor, só dobrar no meio. Achei que compensou mais. E... Eu achei uma graça. E é franeladinho, mas grossinho, ó. Enorme. E aí, é isso. Coeiro ainda eu preciso de mais. Eu tenho um jogo de coeiro grande e um joguinho de coeiro da versão pequena. Então, esse aqui é o meu segundo jogo de coeiro. Coeiro é uma coisa que, pelo menos, na primeira gestação eu usei bastante. E foram isso. Foi isso. Graças a Deus. Deus está abençoando. Cada dia mais. Falta pouco agora, né? Falta bem pouco. De roupinha. Não precisa. Tipo assim, de roupinha mesmo. Uma coisinha ou outra mesmo que precisa. Mas nada que falasse, nossa, é uma necessidade. Nada disso, não. Precisa mais por questão da gente que gosta de uma coisinha a mais. Mas, a graça a Deus, ó. Completando aqui. Praticamente 18 semanas. E a parte de roupa, fechamos. Toalhas, fechamos. Toalhas. Essa menina tem mais toalhas do que a família inteira aqui. Porque acho que não... Foram duas rosas. Duas rosas. Duas neutras. Que eu tinha comprado. Do mesmo modelo da rosa. Mas duas grandes. Grandes e mais grandes. É diferente, né? Que foram da outra gestação. Então, ela tem seis toalhas. Mais três agora toalhas de... Toalha fralda, né? Então, ela tem muita toalhinha. Muito pano. Muito pano. No... Como diz a minha mãe. Qualquer coisa, como se diz. Usa os panos pra fazer roupa. Minha mãe zoando eu. Porque eu falo assim. Ai, precisa de roupa não. Você comprou tanto pano que usa os panos pra fazer roupa. Mas é isso. Aí agora a gente tá atrás da banheira. Gente, eu não sei qual banheira eu compro. O meu marido queria uma rosa da Burigoto. Tá bem carinha ela. Que tem um trocador. Mas eu não acho... Eu não acho necessário o trocador. Não sei. Se vocês... Assim, eu puder falar a opinião de vocês. O que for melhor ou não. O trocador eu não tô assim. Ai, que precisa. Porque eu vou colocar um trocador na cômoda. Então, se eu for dar banho, arrumar pro banho. Eu já deixar todas as coisinhas prontas. Eu vou tirar a roupa e já levar ela pra jogar água no corpinho. Rolar ela na toalha e trazer ela pra cá de novo. Porque eu acho que ficar levantando aquele trocador. Baixa aquele trocador. E a banheira vai ficar no box do banheiro. Eu não vou ficar fechando, abrindo ela nem nada. A moça tava até me mostrando. Ai, como ela é simples de fechar e de fechar. Falei, não moça. Eu quero um negócio pra ficar e deixar. É isso. Espero que vocês gostem. Deixa o like de vocês. Então, já curte aí e se inscreve no canal. Que Deus abençoe. Que não falte nada no enxoval de vocês. Que abençoe a gestação de vocês. Que seja uma gestação tranquila. Que Deus proverá das coisas. Que tudo num momento certo, tá bom? Um beijo. E até a próxima.